Como foi a tua preparação para interpretar Jesus na peça? Então, eu fui ler os evangelhos, né cara? Eu já tinha, enfim, para não tomar muito tempo aqui, eu já tinha aceitado Cristo como o meu Senhor, como o meu Salvador. Por uma questão minha, pessoal, assim, eu acho que eu cheguei no fundo de um poço que eu tinha, pessoal meu. E para sair desse poço, cara, eu só consegui começar a sair quando eu aceitei Cristo. Quem me trouxe foi um amigo, surfista lá no Rio de Janeiro, morava perto de mim, segundo grau incompleto, e esse cara ficou comigo durante uma noite, que foi uma noite mais escura que eu vivi, assim, esse cara ficou comigo, ele falou, e ele me trouxe Cristo, vivo, naquela noite. Foi o meu momento de maior certeza de que o Senhor Jesus estava comigo, assim. Aquele foi o meu momento de conversão. E a partir dali eu voltei às minhas orações da infância, assim, da adolescência. Então, eu rezava para Jesus e para Nossa Senhora, que é como eu fui ensinado. Mas eu não estava na igreja ainda, não estava na igreja católica. Então, eu não tinha o conhecimento da fé, eu não tinha o conhecimento profundo dos evangelhos. Então, para me preparar para fazer Jesus, eu fui ler os evangelhos sinóticos ali, fui ver as passagens da vida dele, entender o que era aquilo e pensar como é que eu ia fazer. Até por ter, na época, uma teologia muito pobre, assim, eu acho que se eu fizesse hoje eu já faria diferente algumas coisas, entendeu? Porque eu não sei nem até que ponto eu sabia que Jesus era Deus. Não sei se eu tinha essa noção na época que eu fui fazer. E não sabia sobre o dogma da Imacuá da Conceição, não entendia o mistério da trindade. Então, mas fui, né? De peito aberto, feliz de estar indo, porque era uma coisa que eu pedi para que acontecesse na minha vida. E aí, lá funciona assim, você vai em outubro, mais ou menos, grava umas imagens de promoção, que é para vender a peça no ano seguinte e depois você volta na Páscoa para fazer a peça. Nesse período aqui, eu me converti, eu voltei para a igreja. Nesse período, depois de já ter gravado lá, um dia eu falei, nossa, que vontade de ir na missa. Aí eu fui numa missa num domingo, segunda-feira eu estava na igreja, pedi para me confessar. Aí eu entendi que eu não era casado, que eu precisava me casar na igreja. Aí eu comecei a ir todas as missas, não perdi mais um domingo. Daqui a pouco minha esposa veio e a gente casou e tudo aconteceu. De uns três, quatro anos para cá. E aí que eu fui ter uma maior... Aí que eu fui estudar, estudar o que é a missa, estudar o que é a teologia. Mas na época para fazer Jesus, eu estudei os evangelhos sinóticos. E ele, porque eu lembro que quando tu me passou a pergunta antes, perguntava isso, aumentou a tua fé? Não, não é que me aumentou a minha fé, me trouxe a fé. Eu não tinha a fé. Foi o fato de eu ter ido fazer Jesus na Paixão de Cristo, Nova Jerusalém, Pernambuco, que me trouxe a fé, que me fez chegar na fé, que me fez chegar na igreja, começar a pesquisar sobre a tradição, a teologia e tudo mais.